É o rei do baba Oi Demar, daqui a pouco ele vai dizer que fez 50 gols Ele julgou aberto Mas tava aberto bem, pô Ele quer o chute O que é isso? Calma, rapaz Tá por que o cara marca o foco Tá no comendo Vamos por ele, rapaz O que é isso? O que é isso? Foi no começo, foi no começo, foi no começo O gol aberto aí Sem goleiro Sem goleiro Vou tirar a copa Vamos lá pra você Vou tirar a copa Ei Ei, peraí